Olha, beleza pode e deve fazer parte da sua casa, por isso eu te convido, vem aqui para a Simplastique porque ela se preocupa com cada detalhe de toda a decoração da sua casa. Inclusive você encontra tapetes nacionais, importados, essa pilha está com uma promoção imbatível. Tapetes before de 1,5 por 2 custavam R$ 299,00 para a cliente, olha só, shop tour, por apenas R$ 147,00 e você pode parcelar em 3 vezes de R$ 49,00. Capachos também tem muitos modelos aí para você colocar aí, para presentear, ok? Com preço imbatível, tem também tapetes de beira de cama, olha só que graça, tem muitos modelos bacanas, tem sob medida, ah, tapetes infantis com os desenhos animados que a criançada ama. Agora, se você precisa confeccionar cortinas, tem toda uma linha aqui de tecidos e acessórios para a confecção de cortinas. Tem cortinas prontas, sob medida, é para a sua sala de estar, jantar, para a sua cozinha, para o seu banheiro, enfim, aqui você vem e monta a sua moda, certo? Piso vinílico você encontra também, é funcional e prático, a partir de R$ 15,50, um metro quadrado. Gostou? Tem muito mais para você, tem condição de pagamento facilitado, os profissionais aqui estão te esperando para dar aquele suporte para você. Tem também, olha que bacana, suporte para braço de sofá por apenas R$ 39,00. Tem muito mais, tem tapeçaria de imóveis que a gente vai conferir agora com preços sensacionais. Vamos lá! E, ó, aqui você encontra também todo tipo de tecido para o seu sofá, para a sua cadeira, para a sua poltrona. E uma novidade, gente, quero mostrar aqui para você, é o Aquablock, que é um tecido impermeável para a sua parede. Você pode colocar na sua varanda gourmet, no seu dormitório, na sala de estar, um mais bacana do que o outro. Tem outros modelos, é só vir e conferir aqui na loja, ok? Quer vir para cá? Guarulhos, Avenida Otávio Braga de Mesquita, 412, esquina com a Duque de Caxias, telefone 2468-8030. Simplastito, novidade, tudo o que você precisa você encontra aqui, tapeçaria residencial é aqui.